canal youtube Eli Correia oficial o canal da saudade oi gente é o Eli Correia e eu espero a sua carta estou esperando a sua história todo mundo tem uma história para contar então conte a sua para eu poder narrar aqui no nosso canal youtube o canal da saudade vamos lá manda para esse e-mail cartasaudadeelicorreia arroba gmail ponto com estou aguardando e também estou esperando a sua inscrição se inscreva no nosso canal vamos lá gente e no canal youtube Eli Correia oficial mãe do inferno 4 de fevereiro daquele ano este para mim é um dia inesquecível pois foi o dia em que eu conheci este homem que marcou demais a minha vida o meu grande amor seu nome carlos assim que eu o conheci começou uma pequena paquera eu passeando com as minhas amigas e ele com mais dois amigos atrás da gente as garotas que estavam comigo me diziam que aquele rapaz pelo jeito havia gostado de mim e eu comecei a prestar mais atenção e ele deu um sinalzinho dizendo assim sabe olha quero falar com você sabe quando você faz assim com o dedo na boca como que ele quisesse falar comigo mas a sós no gesto ele disse porém a sós eu então resolvi parar um pouco e disse para as minhas amigas continuarem caminhando e foi nessa hora que carlos chegou sentamos ali em um banco e ficamos conversando por um bom tempo e conversamos de tantas coisas sobre tantos assuntos por fim ele me contou que ia se formar e como havia gostado muito de mim queria que eu fosse em sua formatura poxa fiquei toda assim sabe ah e esqueci de contar também que nesta conversa longa que tivemos essa nossa primeira conversa acabamos descobrindo que somos parentes embora distantes mas somos parentes bem longe bem longe mas somos parentes outros momentos entre nós aconteceram e daquela amizade nasceu o nosso amor carlos entusiasmado queria muito que eu fosse até a sua casa para conhecer sua mãe e eu aceitei o convite aceitei com muito gosto me lembro até que comprei um presente para dar a ela mãe de carlos eu não queria chegar lá de mãos abanando comprei um perfume indicado por carlos dizendo que a mãe gostava muito daquele perfume então eu comprei aquele perfume ele me disse que aquele era o que ela mais gostava foi em um domingo na hora combinada carlos já me esperava no ponto de ônibus que aliás é bem perto bem próximo a casa dele e fomos caminhando até a sua casa de mãos dadas e como aquele ponto de ônibus era muito próximo a mãe de carlos já estava nos olhando da janela assim que chegamos entramos carlos chamou pela sua mãe dona josefa e ela veio então me apresentou a ela todo contente todo feliz eu entreguei o presente que eu havia levado mas percebi uma coisa não sei porquê mas eu tive a impressão que ela não gostou nada nada de mim tanto que ficou um tempinho só ali na sala só um tempinho e já foi para a cozinha e o presente que eu levei ela deixou assim largado num canto e eu ainda disse para ela que se ela precisasse de alguma ajuda na cozinha era só me chamar e ela me disse que não precisava de nada falou assim meio seca não eu não preciso de nada na hora do almoço todos sentamos à mesa mas dona josefa não trocou uma palavra sequer comigo na verdade ela nem olhava na minha cara o carlos bem que tentou sabe puxar assunto entre nós duas mas acabou não dando certo também essa mulher não queria papo comigo definitivamente e eu ainda pensava mas o que que eu estou fazendo aqui o que é que eu estou fazendo aqui que fria que eu entrei que fria que fria que fria que eu me meti o que que eu estou fazendo aqui com essa mulher assim sabe me ignorando almoço terminado ela tirou a mesa foi novamente para a cozinha e mais uma vez eu me prontifiquei eu me ofereci dona josefa deixa que eu lavo a louça e arrumo a cozinha para a senhora de novo ela falou não preciso de nada pode deixar que eu cuido de tudo sozinha muito sem jeito por causa dessas desfeitas esperei passar um pouco de tempo do almoço e pedi para carlos me levar embora eu queria sumir daquela casa carlos carlos ainda chamou a mãe para se despedir de mim e ela sequer saiu da cozinha deu um tchauzinho sem graça lá da cozinha mesmo sabe sabe aquela pessoa seca quando fui para a rua confesso me senti aliviada mas não deixei barato não assim que saímos eu disse para carlos olha carlos não é por nada não mas mas a sua mãe me tratou muito mal muito mal olha eu estou muito sem graça e fiquei muito sem graça na sua casa e estou sem graça ó eu não quero voltar aqui tão cedo não viu não quero voltar aqui tão cedo não carlos disse para que eu não ligasse pois ela era assim mesmo e tinha mais uma coisa ela morria de ciúmes dele e olha você não você não conhece minha mãe depois que você eu vou conhecer você vai entender ela tem um ciúme de mim ouviu o que carlos me disse mas continuei não gostando da maneira que fui tratada mas mesmo assim o nosso namoro seguiu em frente a mãe de carlos sabia que continuava os namorando pois ele mesmo me dizia que falava para a mãe que estava muito apaixonado por mim que estava muito feliz e me dizia também que sua mãe achava que o nosso namoro era apenas fogo de palha porque ele iria se casar mesmo com alguém que ela escolhesse pois ela queria uma pessoa muito especial para o filho ouvindo isso eu dizia para carlos que não via futuro no nosso relacionamento achava melhor parar por ali pois com a interferência da mãe desse jeito com certeza sairia tudo errado e nós dois acabaríamos sofrendo muito carlos não aceitava isso dizia que me amava acima de tudo e que nunca ninguém nos separaria nem mesmo a mãe dele aliás ele não deixaria a mãe sequer se intrometer na nossa vida mas ela estava se intrometendo só ela dizer que queria uma uma pessoa especial para ele e obviamente essa pessoa não era eu já era uma intromissão bem finalmente chega o dia da formatura aquela formatura que no nosso primeiro encontro ele disse que ele fazia questão de eu ir chegou o dia e conforme o combinado ele veio me buscar na casa da minha prima onde eu vim me arrumar ou melhor onde eu fui me arrumar para a festa até aí tudo bem eu me produzi eu me arrumei e carlos me pegou quando chegamos em sua casa que era de lá que sairíamos para a formatura quando chegamos em sua casa eu até estranhei dona Josefa me recebeu sorrindo me convidando para entrar poxa que diferença e assim que chegamos na sala assim que eu entrei e chegamos na sala havia uma moça sentada no sofá estranhei aquilo e perguntei para carlos quem era aquela moça ele me disse que era a filha de uma amiga de sua mãe dona Josefa então me apresentou a essa moça que por sinal muito bonita bonita mesmo então ao me apresentar a esta moça ela disse olha Ana Júlia essa garota que está com carlos é a andressa uma amiguinha dele nessa hora eu fiquei louca da vida como assim amiguinha amiguinha dele porque não me apresentou como namorada do carlos eu fiquei tomada de ódio eu fiquei possessa mas me segurei me controlei fiquei na minha e essa foi a primeira desfeita pois outra já estava para vir na hora da gente sair para a festa de formatura dona Josefa é quem é quem decidia quem ia no carro de quem sabe olha você vai aqui você vai ali você vai lá já que eram três carros saindo para a festa no primeiro carro entrou carlos um amigo ana júlia por ordem de dona Josefa e por último ela a dona Josefa e eu fiquei ali na porta de pé feito boba e então dona Josefa lá de dentro do carro me falou você andressa vai nesse carro aí de trás que tem lugar sobrando por mim naquele momento o meu namoro teria acabado eu não queria mais ir a festa coisa nenhuma eu queria ir embora para casa eu queria voltar para minha casa me produzir toda toda perfumada toda punida para fazer papel de palhaça para ficar com cara de tacho ah não o pai de Carlos percebendo a mancada da dona Josefa tentou pôr panos quentes naquilo começou a conversar comigo queria me distrair mas eu estava louca de ódio louca de raiva quando alguma coisa não tem de dar certo não dá mesmo como de fato não deu quer dizer então tudo bem eu vou no outro carro como disse a dona Josefa tem lugar sobrando agora por praga da mãe dele por praga da mãe dele e só pode ser isso não é que o carro onde eu entrei o pai dele e mais duas pessoas não é que o carro quebrou quebrou no caminho no meio do caminho quebrou era só fumaça que saia do motor e o carro nem ligava mais o pai de Carlos então pelo celular chamou um táxi para que viesse nos acudir nos socorrer e por azar não havia nenhum táxi no ponto não fala a verdade quando não é para dar certo nada dá certo acabamos chegando na formatura muito tarde com tantos imprevistos assim que entramos eu dei de cara com a dona Josefa empurrando Carlos empurrando o filho empurrando meu namorado para dançar com a Ana Júlia sabe quando você entra e vê aquela cena ela empurrando vai dancem vocês dois são tão lindos e ela toda cheia de graça para o lado dele a Ana Júlia aquilo me deixou simplesmente furiosa e as minhas amigas que estavam na festa vieram me dizer que a velha não desgrudava dos dois queria os dois sempre juntos empurrava sempre a menina para ele sabe sempre assim empurrando um para o outro eu fiquei muito aborrecida chorei a noite toda não me conformava com aquilo pior ainda em um momento em um momento duas das minhas amigas disseram viram os dois se beijando e com o aplauso da dona Josefa os dois se beijando elas viram eu queria que Carlos me desse uma satisfação daquilo mas ele por incrível que pareça não tinha mais condições nenhuma para se ter uma ideia precisou sair carregado da festa de tão bêbado que ficou fui embora para minha casa o pai de Carlos chamou um táxi para mim cheguei na minha casa chateada sabe aborrecida parecia que eu saí de um pesadelo ou que eu estava vivendo um pesadelo nada daquilo me parecia real no dia seguinte eu já estava decidida tudo estava acabado pronto acabou 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 eu jamais procuraria Carlos novamente só que ele me ligou disse que queria muito falar comigo muito e eu então chorando chorando dizia que não tinha mais nada para falar com ele nada mas ele insistia insistia e insistiu muito disse que era muito importante ele ter uma conversa comigo e então pedi que ele viesse a minha casa então venha você a minha casa e Carlos veio muito rápido e me pediu perdão de joelhos sim ele se ajoelhou e pediu perdão chorou implorou para que eu o perdoasse disse que não sabia como tinha ficado tão bêbado daquele jeito e queria pagar tudo aquilo e recomeçar do zero comigo mas eu fui taxativa disse que não tinha volta e disse também que a mãe dele não gostava de mim ela ela já tinha escolhido a esposa para ele então que ele fosse feliz disse o que ela fez comigo na hora de entrar no carro já era a confirmação de que aquela tal Ana Júlia era a escolhida por ela para ser a esposa dele Carlos insistiu muito ele chorava ajoelhado ali chorando pedindo perdão e querendo uma segunda chance porém eu estava determinada e ali terminava tudo acabava tudo eu amava muito Carlos poxa ele foi maravilhoso para mim enquanto não senti o peso da mãe dele interferindo na nossa relação cheguei a cair de cama cheguei a ficar doente por causa dele e Carlos não me parava de ligar tempo todo me telefonando tempo todo ele vinha até a minha casa ficava parado por horas na frente do portão a minha vontade era de correr para os braços dele porém se eu o fizesse correr para os braços dele eu estaria perdida afinal se aquilo aconteceu comigo uma vez iria acontecer com certeza de novo pessoas que conheciam aquela mulher dona Josefa me contaram que a melhor coisa que eu fiz foi romper meu namoro com Carlos pois mesmo que o meu casamento acontecesse vamos dizer assim tivesse acontecido tivesse dado certo da gente se casar eu passaria apertada nas mãos dessa mulher pois ela além de dominar o filho ela ainda por cima mexia com feitiçaria se me disseram isso que dona Josefa ela mexia com essas coisas de feitiçaria magia negra Deus me livre o tempo passou e realmente Carlos acabou se casando com Ana Júlia a escolhida de sua mãe eu com o tempo também acabei conhecendo outra pessoa e também me casei mas eu tinha em mente um dia me vingar daquela mulher que pejorativamente eu chamava de velha chamava de velha feiticeira eu eu tinha prometido para mim mesmo casada com outro mesmo tocando a minha vida mas um dia eu tinha em mente eu vou me vingar daquela velha velha feiticeira e passaram-se cinco anos me separei de meu marido e por um acaso no shopping acabei me encontrando com Carlos foi um encontro muito agradável depois de tudo aquilo cinco anos depois eu separada encontro com Carlos e no vai e vem da conversa ele me disse que nunca havia me esquecido e que seu casamento com Ana Júlia foi um grande erro que ele cometeu na vida e ainda confirmou que aquele casamento só aconteceu por imposição da mãe naquele dia nos despedimos porém combinamos de qualquer dia a gente almoçar juntos para minha surpresa no dia seguinte ele me ligou e fomos almoçar e desse dia para frente eu que alimentava na minha mente um dia me vingar daquela velha consegui pois naquele dia eu e Carlos nos tornamos amantes não consegui me casar com Carlos mas em compensação nos motéis onde íamos eu me realizava sabendo que estava botando chifre em Ana Júlia e naquela mãe dos diabos naquela mãe dos infernos nosso caso durou um ano e Ana Júlia acabou descobrindo e a separação foi inevitável e com medo de que Ana Júlia e Dona Josefa destruíssem a ele e a mim na feitiçaria Carlos decidiu ir embora de São Paulo para morar em Minas Gerais porém sem dizer qual cidade nunca mais tive notícias de Carlos acredito que ele não seja feliz assim como eu também não sou mas são coisas da vida são coisas talvez da maldade de pessoas que não aceitam a sua felicidade como por exemplo Dona Josefa mãe de Carlos essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você mãe dos infernos história do canal youtube Eli Correia oficial